A nossa equipe de reportagens veio até aqui o distrito de Pascual. Aqui vocês observam pais, mães de família que atendendo, pediram para que a nossa equipe viesse até aqui porque está acontecendo assim algo muito estranho na questão da conta de energia. Para vocês terem uma ideia, tem determinadas contas que vêm em torno de R$ 21. E no mês seguinte, vem R$ 171, R$ 180 e por aí vai. O que essas pessoas, na verdade, estão aqui com as suas contas é alguma explicação para esse acontecimento. Não sabemos qual o real motivo que está levando essa conta a subir tanto. Eu estou aqui com o Sr. Crispim, ele que com as demais pessoas que estão aqui sendo lesadas, sendo prejudicadas por esse aumento exorbitante, Sr. Crispim. O que podemos relatar? Rapaz, aqui é o seguinte, a gente vem com esse problema muito grande, essa energia. Eu fiz uma baixa assinada aqui com 300 e poucas pessoas, levei na cor, lá dentro do quente do Fortaleza, mandaram um papel para ali, conversaram, conversaram, nada resolveram. A gente fica com uma dúvida, sem saber qual é o problema disso aí, né? Porque um papel do mês que vem, que nós ainda nem gastemos, já vem com cento e tantos reais. Vem dois papéis por mês, é isso? Dois papéis por mês. E eles alegam o quê? O que eles dizem? Não, não tem jeito não, você vai na Correia, eu só sou baixa assinada, eu já fiz, é baixa assinada e nada deu certo. Então o senhor está aqui pregando para esse negócio. Esse papel aqui, esse mês, o mês que vem mais baixo, 62,91 centavos. Outro mês com 51,96 centavos. O senhor Crespir, só para entender melhor, esses dois papéis aqui vêm tudo no mês só. Chegou ontem. Mas o que leva esse papel vim dupla, né? Uma dupla conta para um mês só, né? Pois é, isso aí é que nós queremos saber, né? Porque não pode ser dois papéis num mês só, né? E o mês que vem, que nós não sabemos o que vamos gastar, é o que vem mais caro, é o que vem mais caro. E a gente está querendo saber por que é isso. Se a gente vai dar com a Elça, não, está bom, está aqui, mostra aqui, mostra aqui, mostra aqui, nós não entendemos nada, né? E por isso eu fico, não resolve nada, não diminui nada. Esse mês vem mais baixo também, um pouquinho, né? Mas não é essas coisas não. Será que vai haver mais baixo devido a reclamação de vocês? Não sei se foi por devido a reclamação, porque foi, né? E aqui está todo mundo desse jeito, todo mundo querendo saber. Querendo saber o porquê, esse negócio, né? É isso aí, porque a coisa do Pacajú, meu Deus, Deus nos acuda. Olha, para vocês terem uma ideia, como bem frisou o Sr. Crispim, cerca de 350 assinaturas de pessoas que estão sendo prejudicadas com esse aumento inexplicado. O que eles querem, na verdade, saber é por que esse aumento exorbitante. Aqui, zona rural do município de Pacajú, algumas pessoas até, tem a questão da baixa renda. Como é que vocês viram a situação como essa? Está muito triste, né? Porque muitas pessoas não têm nenhum salário mínimo para sobreviver, todo mundo aqui no interior é baixa renda. Ou você vai optar pela comida ou pela energia, né? Porque 150 reais de energia, 180, nós não temos condições de pagar. Está muito difícil. A gente pede ajuda aí das autoridades, dos órgãos maiores, para que possam nos ajudar, né? Que assim não dá. Você já procurou, assim, alguma advogada, alguma pessoa, assim, responsável, que possa dar uma orientação, até mesmo para que vocês vão ao DECOM, ao PROCON, enfim? Não, só o seu Crispim, né, que ajuntou as assinaturas, mas não teve nenhuma resposta, né? Aí fica difícil. Fica difícil. Tem mais gente aqui, vamos começar com mais gente, cada um tem o seu problema. Aqui, olha só, aqui, olha, 29, olha aqui, mostra isso aqui, Lucie. De 29, disparidade aqui na questão, olha só, de 29 e 25 para 101 e 78, quer dizer, é complicada a coisa, né? É um absurdo, eu acabei, esse mês passado, acabei de pagar 130, já vem 130 de novo. Para eu que tenho duas crianças para dar alimentação, eu não tenho. Ou eu dou minhas filhas, ou eu pago, né? Tem alguma coisa, assim, som, potente, tem geladeira? Não, nós só temos os básicos. Na minha casa só tem mesmo uma geladeira e uma televisão. Para vir esse valor? Os meus bicos de luz são todos florescentes. Não é para vir esse absurdo aqui de energia. Eu me procuro dentro da minha casa, por que que vem esse absurdo e eu não vejo em quê? Porque eu não tenho onde gastar essa ruma de energia aqui, não. Olha, vamos que se frise, nós iremos tentar, isso mesmo, tentar um contato com o escritório da Coelci Pacajus, para saber, na verdade, se eles têm alguma explicação para esse acontecido. Quer dizer, vocês, na verdade, são os maiores prejudicados. Somos os meios, porque a gente trabalha a semana inteira, o mês todo, para a gente conseguir a alimentação da gente. Aí quando chega, no final do mês, vem dois papéis. Deixa eu dar só uma olhadinha aqui, olha só a diferença aqui. Um papel 100, outro 111. R$ 221,00 tem que pagar esse mês? Tem que pagar esse mês. A gente não tem quase nada, só geladeira, televisão. Quásico dos barcos. Quásico só. Consumir quase nada. E vem esse valor todo, desse jeito assim, a gente não sabe o que fazer. Qual é o teu nome? Newton. Newton, a gente observa aqui, não é uma, duas, três ou quatro ou cinco pessoas não, gente. Olha, uma baixa assinada que o senhor Crispim realizou aqui, foi cerca de 350 assinaturas, e são em torno de 300 ou mais pessoas que nesse momento estão sendo prejudicadas com esse aumento. O que vocês querem é alguma explicação? É, a gente quer alguma explicação, que a autoridade venha resolver isso, que a gente está precisando muito disso aqui. Olha, senhor Crispim, acho que a gente observa, né, só olhando para cá, a gente observa que é uma situação difícil, uma situação onde que na verdade as autoridades, e se você que está acompanhando essa matéria, né, possa, assim, se sensibilizar, né, com essa situação dos moradores aqui. Estamos no distrito de Pascual, em Pacajus, onde está ocorrendo essa situação, né, senhor Crispim? É, esta noite eu acabei de ouvir, ali no fim dessa linha, uma cara de uma senhora, que só tem a geladeira e um terro e um rei, 200 e tarará, e o outro com 190 e tanto. Aí não tem condições. É equipado. Pois é, se ela for pagar, ela passa a necessidade, porque não tem como... Ela não tem nada, né? É, ela não ganha nada, não é grande, é uma pobrezinha cheia, só tem seis filhos para dar de comer, é só o que ela tem, outra coisa não tem. Aí é desse jeito. Conversa aqui com a Gardena, que ela também tem uma conta exorbitante aqui, ela que mostra para a gente, olha só, 112, uma, com a outra Gardena, só para ver aqui, 53, né? Gardena, eu acho que um aumento como esse, exorbitando, vocês estão sendo prejudicados. Estamos sim, é, não tem condições de um agricultor pagar 200 reais, ou quase 180 reais de energia por mês. E com esse negócio que a energia passou a vir de dois em dois meses, o porquê disso? Porque o certo é... Adicional, né? Isso. O certo é você pagar, sua energia chegar todo mês e você pagar por mês. Porque o dinheirinho que você ganha, você paga o primeiro papel, mais de dois em dois meses, acontece de você não ganhar o que você tem, você gastar e dano de casa. Porque a pessoa não vai ficar sem alimentação para pagar uma conta. Porque acumula, chegando todo mês, o dinheirinho que você pega, você paga. Não tem condições, aqui no Pascoal foi muita energia que foi cortada. Tem energia da minha prima aqui, veio 300 reais, não tem condições. Então, automaticamente vocês perdem o baixa renda, né? E isso, além de ter o baixa renda, voltar ao normal como era antes, de mês em mês. Por que aqui é de dois em dois meses? É uma explicação que vocês estão querendo. Isso mesmo, é uma explicação que nós estamos querendo. Porque não tem condições. Porque a pessoa que ganha um salário, tem casa que é um salário. Você pagar quase 200 reais ou 200 e pouco por mês de energia. Por mês não. Certo que é de dois em dois meses, mas é um bolo só, você tem que pagar de uma vez. Para quem vive do salário mínimo? Isso, e tem agricultor, esse tipo aqui de coisa, tem agricultor que é analfabeto e não entende. Aí o que acontece? Vai atrasando e vai acumulando, até chegar ao ponto da qual ela se vir cortar a energia. Essa indagação, esse questionamento que nós estamos levantando aqui, porque na verdade, todo esse povo aqui está sendo prejudicado com esse aumento absurdo. Essa que é a palavra, um aumento absurdo, onde todos aqui, a maior, boa parte dos moradores do distrito de Pascual, em Pacajus, estão dessa maneira. Esperando alguma providência por parte da Coelci. E nós iremos, com certeza, tentar um contato para buscar até mesmo alguma explicação para contornar esse problema que ora aflige todo esse povo. Com imagens de Lucia Costa e Chico Neto, para o programa Ponto a Ponto na TV. Música